Eu estava no início de uma depressão, não sei mais o que é isso, só sei o que é felicidade. Todo velho pensando em comprar cadeira de balanço, que cadeira de balanço, menino? Vem pra cá fazer física, fazer viver como nós, com alegria, com felicidade, com tudo que é bom na vida. E uma correção, há pouco falamos da morte do músico e compositor Fernando Filizola. Dissemos que ele era violinista, mas ele era violonista, tocava viola. Nós ficamos por aqui, pra você uma boa noite e até amanhã. Tudo é questão de ponto de vista.